Música Meu coração bateu mais forte Quando ligou pra me dizer Está apaixonada e precisa ser amada Que tá louca pra ninguém, meu amigo do céu Meu coração tá dividido Não sei se devo aceitar Ela é muito atraente O seu olhar é envolvente E pra ela vou falar Eu ainda me ajudo E ser a minha pulsa Vem comigo se casar Essa minha inspiração Dona do meu coração Meu amor quero te dar Vem morena, me ajuda E ser a minha pulsa Vem comigo se casar Essa minha inspiração Dona do meu coração Meu amor quero te dar